E foi enterrado nesse final de semana o corpo do torcedor do Franca Basquete, que passou mal no ginásio Pedro Acão durante uma das partidas ali das finais do Campeonato Paulista. Velório e enterro aconteceram no sábado no cemitério Parque Jardim das Oliveiras. Familiares, amigos e até integrantes do Franca Basquete, como jogadores e a comissão técnica, estiveram na despedida. Tiago Souza tinha 40 anos, era sócio torcedor do Franca e ia a todos os jogos. Na segunda partida da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, na última quarta-feira, ele começou a passar mal e precisou ser atendido ali pela equipe médica que estava em quadra. O jogo foi paralisado, Tiago foi levado às preces ali para a unidade de pronto atendimento do Jardim Aeroporto e depois transferido para um hospital particular. Ele sofreu várias paradas cardíacas, ficou dois dias internado em estado grave na UTI, mas infelizmente não resistiu. O técnico Elinho Garcia e uma torcedora amiga de Tiago que estiveram no velório falaram com a nossa equipe. Vamos ouvir. A gente sentava ali perto, né? Eu sento um pouco para baixo do lugar dele e foi muito impactante o que aconteceu. A gente sai de casa para ir para o Pedro Cão, mas a gente não pensa nunca que isso vá acontecer, né? E nós mobilizamos uma corrente de oração, o pessoal da torcida e nós viemos mais cedo, eu voltei agora para dar mais um abraço nos familiares. Você tinha muito contato com ele? Como com ele era ali durante o jogo? Não, assim, antes, quando a torcida era mais ativa, a gente tinha mais contato, porque ele viajava muito com a gente, quando a gente ia em jogo fora, mas depois da pandemia a gente deu uma afastada, né? Mas ele sempre estava lá, a gente se cumprimentava, então o nosso contato era mais, assim, dia de jogo mesmo. O título do Paulista foi dedicado a ele? Foi dedicado a ele e a gente até comentou aqui hoje com o irmão dele que parece que as coisas aconteceram e ele aguardou, né? A terceira partida, o título, a carreata de comemoração para depois se despedir da gente. É, é um momento da gente tentar trazer um conforto, né, cara? É um momento muito triste, né? Um menino jovem, extremamente, curtia muito o Sérgio Franco Basquete, o Corinthians e vivenciava, né? O dia a dia nosso, né? Então, assim, é passar pelo menos um pouquinho desse calor humano para a família conseguir superar a tamanha tristeza. Pelas informações, era fã do basquete até sócio-torcedor. Ele era, cara. Ele era um cara que mandava mensagens, né, através das mídias sociais aí, sempre de muito carinho, trazendo, né, um alento, às vezes, depois de uma derrota, vibrando depois de uma vitória. Então, é um cara que estava presente no nosso dia a dia, não só na quadra, mas também através das mensagens que ele passava. Porém, de você, outros jogadores estiveram aqui também ali? É, o jeito que foi, né, cara? Um cara que vivenciava tanto, né, merece o nosso carinho, o nosso reconhecimento. E a família também, né, sendo amparada aí para conseguir superar a tamanha tristeza. Próximo jogo, poderemos ter uma homenagem para ele durante a partida? Ah, com certeza, né, um cara que vivenciava isso. A nossa torcida é uma torcida tão presente. Ele era um cara que estava sempre presente. Ele merece essa homenagem. Eu falei depois do jogo que esse título era muito em homenagem a ele, né, pelo momento que ele tinha passado ali dentro do Pedro Acão. E, com certeza, ele merece uma homenagem. É, e nós do Esporte Record também desejamos ali nosso sentimento e deixamos nosso abraço ali para os familiares do Tiago Souza.